De dentro do ônibus, esse motorista arriscou o placar do jogo, 2 a 0. Torcer à distância é a única alternativa para quem está trabalhando no dia e hora dos Jogos do Brasil. E eles são fundamentais. Imagina se não fossem os motoristas de ônibus para levar quem está com pressa para chegar e aproveitar o restinho do jogo. Rafael é entregador e estava tentando chegar ao marco zero para aproveitar o segundo tempo. Por que está dentro do ônibus na hora do jogo? Porque eu me atrasei, o patrão demorou para largar. E adivinha quantos jogos o Arthur assistiu? Nenhum. Todos. E justamente eu estou trabalhando. Todo jogo eu estou trabalhando. Toda viagem é no horário do jogo. O motorista está trabalhando, mas nem é só ele. Muitos profissionais precisaram exercer o ofício na hora do jogo. É um exemplo de nós, jornalistas também. Estou aqui fazendo a reportagem, meu cinegrafista, fazendo as imagens. E a gente vai torcendo pelo Brasil à distância, a si mesmo. Dentro do coletivo, o Matheus estava dando um jeitinho para não perder o jogo. Estou vendo o celular, o placar. E Jael, que também ainda não folgou nos dias dos Jogos do Brasil, está na expectativa para o dia 18 de dezembro, final da Copa do Mundo e folga dele. Dia 18 eu desconto tudo, com o Brasil na final.